Fala, rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje estou aqui no quadro Quem Parar de Cantar Primeiro Pede Tocou a Thabii, linda bom! Thabii, tá bom? É a Thabii, tá bom? Rapaziada, acho que você nunca vai ter no meu canal já. Nunca. Primeira vez. Estreando com chave de ouro. Thabizinha, eu sempre trago um convidado que canta, tá ligado? Por isso Thabii vem aqui mostrar seu dom. Se você nunca ouviu as músicas da Thabii, Qual é o Spotify, YouTube, tem Clip, tem tudo. Qual que é a última que você lançou? Online. E as músicas da série também, né? Que daqui a pouco você vai ter. Que eu participei. Verdade! Participei da série. Verdade. Vai ter a série pra ver o lado do ano, que eu não tem bem, mano. Ficou muito legal a série, vamos lá assistir. Thabii, pra você que está assistindo esse vídeo, nunca soube, não sabe como funciona. Vou tocar quatro notas do violão, sempre as mesmas notas, e aí vou começar a cantar um trechinho de uma música. Nisso você já tem que embalar em outra música, eu vou embalar em outra música, e quem não souber uma música primeiro, parar de cantar, travar, perde. Tô nervosa. Tô nervosa, vou tentar, vou tentar. Sim. Segue muita gente nas redes sociais, se inscreve no canal se não for inscrito, porque toda terça, quinta e sábado às 18 horas tem vídeo novo. Demorou? Demorou. Tá pronta? Não. Não tem expectativa assim, você tá achando que você vai ganhar, perder? Eu não tenho expectativa de nada, só vamos, só vamos. Eu vou vendo no que vai dar. É isso, deixa a vida me levar. A vida vai... Eu sei que deve estar com ele agora, Não, 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 não. Eu não vou te ligar nem procurar saber, fique à vontade pra me esquecer. Sou eu? Aham. Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho, se eu continuar nesse caminho. Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho, se eu continuar nesse caminho. Sem amor, com bolso e cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marilhão em Donça. Nossa vizinhança, já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marilhão em Donça. Ouvi dizer que existe paraíso na terra Ah, e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Ah, não! Não, cara, que eu tava tentando lembrar aquela música do Lançantana. Vai bater saudade, vai... Como que é? Que? Ai, mano, nossa, que... Que pergunta! Mandou bem, começou bem. Comecei. Começou bem. Tive um break ali no começo, mas tudo bem. Sabe o que acontece? Eu sempre dou um branco no começo do jogo, aí depois eu acordo pro jogo, viu? Tá bom. Mas na última vez eu perdi, hoje eu não posso perder. Você vai ganhar, eu tenho certeza. Mas eu tô aqui, ó. Esperança é a última que me morte, família. Quer começar agora? Vamos lá! E eu até já fiz café Pra tu não ver me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Alguém vai saber se é coisa da imaginação Tipo um Tipo um Tipo um Vendo essa terra Enlouquece qualquer um Tipo um Tipo um Mexe, remeche, remeche, mexe com o bumbum Vamos achar aquela série que a gente parou Tava custando atenção, mas sou Me distrair de novo fazendo amor Fazendo amor Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita que eu pego a facada Oh Rita, não me deixe Volta a Rita que eu retiro a queixa Eu admito Que tive a intenção de fazer difícil Não rolou, não rolou, não rolou Até que derou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Não Caraca Toda vez que eu tenho que lembrar o sertanejo Eu vou sair do sertanejo Agora eu tava tentando lembrar o relógio do Gustavo Mioto Eu não sei nenhuma dessa que ela tá falando Meu Deus, não Pelo amor de Deus Mas a parte do eu admito quase que não foi Eu lembrei no último segundo, velho O Dura lembra a letra da música Porque a música eu lembro Agora a letra Porque você fica com o nome da cabeça Mas não lembra da letra Aí tu vai ganhar de mim de 5 a 0? Não Ganhou de 5 a 0 Pode baixar a câmera É uma medida que o jogo vai virar Por favor Deus te ouça, galera Vai, agora eu vou começar, hein É que eu sou fraco Frágil Estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou Eu vou Sabe, sou um cara Não pedindo toda a vida E de amigo dentro Com um pouco de atenção Você só pensando E pra falar com as amigas Eu do Netflix Um cachorro e um colchão Faça um favor Na noite onde eu tô Eu tô Eu tô online Dançando com vontade Fico toda animadinha Quando gravo e bate, bate Eu tô online Dançando com vontade Fico toda animadinha Quando gravo e bate, bate Não é possível Não é possível, gente Cara Eu juro que não Eu juro que não, véi Eu tô dando um branco Eu preciso Eu vou concentrar agora Mano, você é muito boa, véi Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Que eu tô ganhando Eu juro Nem eu Eu tô triste Pra falar a verdade Mas eu vou acordar Agora eu preciso Você vai começar essa agora Vamos, Bianca Volta a cabeça pra pensar Pelo amor de Deus Esqueci o começo da música Que eu tava pensando Vai Vai que tá vindo Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo Acelero o coração E bate um, eu sinto De pegar na tua mão E te conhecer Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Oh, menina, eu não vim Nada igual nessa vida Até nossa loucura combina Cola esse sorriso no meu Nananana, desineu Perdi meu bico na praia Baby, não sou da sua laia Mas tu me leva pro teu mar Eu vou Acho que essa maresia Teve causa da estasia Que é a nossa trip Lá por Salvador O ponto veio, família Obrigada Eu sempre acreditei Nunca desisti do meu sonho Eu ia cantar a música da Nananana Porque eu falei Não vai encaixar Aí eu só lembrava do começo Eu não tava lembrando do final Mas pode ser qualquer parte da música Não tem problema Ah, mas eu não sabia se encaixar ou não Tá Tudo bem Volta pra vizinha 3 a 1 Vamos continuar Não, tô confiante Eu vou virar ainda Vai Vou continuar Vou continuar ganhando Vai que é tua Nossa Essa eu canto no banheiro todo dia A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Vê se não demora que eu tô querendo te ver Não contando as horas Pra ser só eu e você Você é bastante grande Eu não vai ficar aqui dentro Embrantar a base pra bater esse sentimento Gente, não é tão rápido Não, velho Não é possível Eu juro Agora foi um branco real Mas eu não consegui pensar em uma música do mundo nesse momento Porque se eu lembrasse de uma música Eu ia encaixar ela no Miguel Mas eu não lembrei Meu Deus Meu Deus É o que? 4 a 1? Acaba quanto? 5 Não ri de mim, cara Não ri de mim Com o dia Agora que eu vou ganhar Quem vai estar no dia de luta é você, não eu Senta E ver uma quebra Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Dieta do tipo Rádio, meu nutre só me ferra Quero logo ficar fit Mas comendo Sou uma fera Dieta do tipo Rádio, meu nutre só me ferra Quero logo ficar fit Mas comendo Vou casar mais de um milhão De vagaluzes E aí Pra te sorrir Posso colorir o céu de uma mulher Cê sabe que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Ela só quer paz Hoje ela só quer paz De dois corações Um só se fez O que vale mais que dois Sou três Obrigada, minha Uou Outra, dois, família Eu tô voltando pro jogo, hein? Não acredito Eu sinto um alívio Quando eu vejo a cara dela desesperada Eu falei agora, agora, agora Eu erro Mas eu vou pegar, gente Agora eu vou virar esse jogo Tá Eu começo Você começa Me namora Pois quando eu saio Sei que você chora E fica em casa só com todas as horas Reclama só o tempo que demora Ah, deu Não é possível que eu ganhe esse ponto Não veio nenhuma, mano Não, eu tava tentando Ah, moleque 4 a 3 Eu tô rechurrindo Não Eu vim pra vencer, família Eu ia falar que eu era da quebrada de Interlagos Só que ela também é Sabia que a Thabia é minha vizinha É real Não, eu tô em choque ainda Tava com a música já na cabeça Tá dando desespero, Porto? Gole Como é que tá aí? Que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão caralada Aí dizia, fala alto Que eu preciso ouvir Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Não, não é possível Não é possível Que tá 4 a 4 Eu tô entrando em desespero Eu não tô conseguindo É só você fazer mais um pontinho É que eu fico olhando o olho dela assim Esperando vir Pra dar uma intimidade Eu não vou olhar pra você mais Tá bom É isso Fecha o olho e vem 4 a 4 família Agora é a última rodada De qualquer jeito Complicado e perfeitinha Você apareceu Era tudo que eu queria E ver se não esquece mais Mas eu tava lembrando em desespero Eu tô entendendo em desespero Pra você te dar um ponto de amanhecer Ninguém dá certo comigo Ninguém dá certo comigo Ninguém dá certo comigo E no final E no final todo mundo vira amigo E no final todo mundo vira amigo E grita 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 Foi muito boa Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Que é a tab Mais vezes aqui no canal Comenta demais aí Segue a gente nas redes sociais Toda noite e quinta Sábado às 18 horas Tô aqui de volta Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Tchau